Música Eu vou reduzir um pouco a escala Então vamos centralizar aqui a escala E removemos a escala aqui e reduzimos Aqui aparentemente está bom E vou aplicar um novo inset Então apliquei um novo inset Para finalizar aqui, se eu aplicar o Turbo Smooth Veja que ele já vai formar para mim aquela base da garrafa Da mesma forma que eu tenho a base aqui da garrafa Eu tenho essa mesma base aqui no nosso modelo A distância aparentemente é a mesma Então como eu falei para vocês ali Dei bastante ênfase sobre essa questão do cálculo De deixar um lado livre Para depois quando criássemos as cópias Nós teríamos aqui a ligação e a distância dos dois lados Então isso agora eu acredito que fica mais claro E para finalizar aqui vamos reforçar essa base Então vou dar Ring, Connect Vou deixar aqui a conexão bem reta E podemos fechar aqui nessa base Até aqui está tudo bem Faltam esses desenhos aqui Ou essa elevação aqui na lateral Então essa elevação Eu gostaria de fazer ela depois de fazer Essa parte aqui da alça Eu acredito que fica um pouquinho mais fácil Então vamos fazer aqui uma tentativa Antes de colocar a alça também Nós temos que criar a inclinação da garrafa aqui Vocês podem ver ela ainda não está inclinada Selecionamos todos esses polígonos aqui do topo Aplicamos o FFD 3x3 E agora eu vou remover através do Control Points Então vamos remover aqui Vou aumentar um pouquinho Essa saída Digamos assim E aqui também vou aumentar levemente Então vejo que agora já temos Um resultado mais próximo aqui da garrafa Tem como melhorar, Daniel? Sempre tem como melhorar, tá? Então voltando aqui no FFD 3x3 Posso converter Como é de Table Poly E vejo que o formato que nós temos É justamente o da garrafa Temos exatamente aquele mesmo formato Continuando aqui Agora temos que fazer a alça A alça Nós temos aquele mesmo efeito Que eu falei para vocês De simetria Eu posso fazer ela através de uma simetria Ou posso fazer simplesmente aqui Através da seleção Então vamos lá na vista Front Botão F Vou selecionar aqui toda essa lateral Vou fazer aqui a seleção manual mesmo Observem que a seleção da lateral Ela vai selecionar somente essa faixa aqui Acredito que possa estar um pouco fino aqui a seleção Então eu posso aumentar aqui manualmente também Para a gente poder aumentar Eu vou aumentar através dos pontinhos de Vertex Então para isso Eu vou vir aqui em Add Constraint Para que os Vertex acompanhem o alinhamento das Adds E vou aumentar Perfeito Aumentei e volto aqui na seleção Observem aí que agora Já está acompanhando perfeitamente Então eu vou lá na opção Extrude Vou deixar aqui um leve Extrude Aqui aparentemente está bom Vamos reduzir aqui o Extrude um pouquinho Perfeito E agora eu vou utilizar aqui um caminho Para poder criar esse efeito aqui da garrafa Então para a gente poder fazer esse caminho A primeira coisa que eu vou perceber aqui É a quantidade de polígonos Ou de bordas que nós temos Então para poder ver a quantidade de bordas Eu seleciono a borda Excluindo ali o meu polígono E eu tenho 16 Adds Aqui ao lado eu consigo ver que eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco 16 Adds ao total Então para a gente poder fazer aquele mesmo efeito ali Da alça, da garrafa É um efeito um pouco mais esticado Digamos assim Como vocês podem ver aí Eu vou fazer aqui da seguinte maneira Eu vou puxar aqui esse polígono Temos que desmarcar a opção Add Constraint primeiro Agora sim Puxei esse polígono Vamos dar um Detach Separando os dois modelos agora Nesse novo modelo aqui Eu vou fazer as correções Então primeiro Vou fazer a parte do alinhamento Depois eu excluo a simetria dele O que é simetria, Daniel? É a parte oposta Então temos aqui a simetria do nosso modelo E em seguida Eu vou fazer aqui uma alteração manual Eu vou vir aqui nessa parte Nessa seleção na verdade E vou selecionar aqui essas Adds Vou fazer algo muito parecido ali com a alça Então veja aqui Nós estamos fazendo aqui mais ou menos O mesmo modelo da alça Porém com a topologia Um pouquinho diferente Então veja aí que Nós temos o mesmo modelo ali da alça Uma vez feito isso Eu vou posicionar aqui no local Somente para ver Se está tudo ok Então vamos primeiramente criar uma cópia Vou fazer aqui primeiramente Posicionar o ponto pivô lá em cima Vou criar uma cópia Com essa cópia eu vou rotacionar E vejam que ele não está do mesmo tamanho Aqui da alça Então eu posso reduzir Vou reduzir aqui mais ou menos Para o mesmo tamanho E agora sim Então posso até excluir essa parte de cima Já que eu vou começar a criar essa modelagem Através da própria alça aqui Então pressionei o botão Shift Vou arrastar e rotacionar Muito cuidado para não sair aqui da centralização Vamos lá na vista front Mais uma vez Puxamos aqui e arrastamos Deixar aqui mais ou menos nessa posição Puxamos mais uma vez E rotacionamos Em relação a escala Eu posso trabalhar na escala No eixo Y e no eixo X Porém no eixo Z eu não posso Senão eu tiro o meu objeto da centralização Então somente em dois eixos aqui nesse caso Vou puxar aqui mais uma vez Finalizando aqui nessa parte Vou escalar o meu modelo Vejam aí que Já estamos quase que no final aqui Da nossa modelagem Mais uma vez Seleciono através de um duplo clique Arrasto Pressionando o botão Shift Arrasto mais uma vez Pressionando o botão Shift E a alça da garrafa Ela começa a aparecer Já temos aqui Um modelo bem bacana Aqui da alça Vou fazer aqui mais uma vez Um detalhe importante Que eu mostrei para vocês Poucos segundos atrás Há pouco tempo atrás Eu falei para vocês Sobre a questão da quantidade De divisões E nós temos que encontrar Essa mesma quantidade de divisões Aqui nessa base Onde nós vamos encaixar Essa alça Como eu falei São 16 divisões Ou 16 segmentos Então vou tentar fazer aqui Também a mesma quantidade De segmentos Então para isso Eu tenho que executar aqui Um Ring Um Connect E alinhar essa conexão Vou alinhar nesse ponto aqui Mais ou menos Vou mover um pouquinho Para cima Acompanhando a nossa referência E vejo que pela referência Eu teria que já começar Conectando aqui em cima Conectando nesses polígonos aqui Então de acordo com a minha referência Aqui Eu tenho que remover essa Edge Não vai dar certo mantê-la aqui Vou jogar essa seleção Aqui para baixo agora Deixar mais ou menos nesse ponto E vou criar novos segmentos O que eu tenho que fazer aqui Para poder criar esses novos segmentos Seria dividir essa linha Porém eu tenho mais um probleminha Pequeno aqui Para poder resolver Eu tenho que fazer Essas extrusões aqui São 5 ao total Então eu teria que ter 5 linhas aqui na base Então para isso Selecionei essa linha aqui Vou alinhar no eixo Z Então alinhei a linha aqui Perfeitamente no eixo Z Vou deixar mais ou menos aqui Na mesma altura Observem que Quando eu deixo a linha Na mesma altura Eu acabo que eu não consigo Acompanhar aqui A altura das divisões Então por exemplo Aqui já começaria A primeira divisão Então até que dá Na verdade dá sim Eu vou jogar um pouquinho Mais para cima E aqui deu para acompanhar A primeira divisão Como o nosso modelo Ele está na perspectiva Então a foto não quer dizer Que vai ficar perfeitamente Alinhada ao nosso modelo Mas aqui é só para a gente Ter uma boa aproximação Vou deixar aqui Esse segmento Vou fazer aqui um ring Com 5 divisões Então damos aqui Um connect agora A esse connect Vou colocar aqui 5 segmentos Perfeito A esses 5 segmentos Vamos aplicar um extrude Então vamos dar aqui Um extrude Reduzir os valores Aqui agora Veja que o extrude Veja que o extrude Ele vai separar Essas edges Estou removendo aqui Reduzindo o valor Na verdade Vou deixar o extrude Aqui mais ou menos Nesse ponto E agora eu vou fazer Um chamfer Ele vai chamfrar Esse topo aqui Da extrusão Vai dividir ela Duas vezes Então vejam aí Que ficou bem interessante O nosso modelo Vou aplicar o turbo smooth Mais uma vez Visualizar E vejam que a garrafa Já tem uma aparência Já bem parecida Só que agora Temos um leve problema Nós temos que encaixar aqui Topologicamente falando É bem difícil Nós temos que Colocar aqui a mesma quantidade De segmentos Embaixo e em cima Em relação ao nosso modelo Não dá pra fazer Isso aqui exatamente Então nós simplesmente Vamos anexar Aqui essa parte Ao nosso modelo Então selecionei Aqui a borda Na verdade Aqui a borda É toda essa lateral Então vou selecionar Somente essa edge Aqui com duplo clique Vamos mover aqui Pra dentro Do nosso modelo A vista front E eu vou trabalhar A escala Então mais uma vez Aqui Escalamos Rotacionamos E posicionamos A peça Dentro da garrafa Vejam aí que Agora já ficou melhor Nessa edge aqui Eu vou dar o ring Vou clicar em connect Vou aumentar aqui A distância da conexão E vou jogar um pouquinho Pra baixo Só pra dar um efeito Aqui de suavização Perfeito E aqui acima Nós podemos Simplesmente conectar Aqui sim Dá pra conectar Perfeitamente Nosso modelo Pra gente poder Conectar essa parte De cima Antes disso Eu já vou criar Aqui uma simetria Então vou clicar Na simetria No eixo Y E flip Pra poder criar A nossa simetria Vou reduzir aqui Digamos que a grossura Ou a espessura Da nossa peça Do puxador Aqui da garrafa Da alça de suporte Posso converter Essa alça agora Como é de table poly Selecionamos a borda Aqui e aumentamos Levemente E por fim Juntamos os dois modelos Com o botão E touch E juntamos as bordas Aqui Vou selecionar As duas bordas E clicar sobre o botão Bright E vejam que o nosso modelo Já está Praticamente pronto Falta somente Fazer a base Aqui e alguns detalhes Então aqui na base Vou selecionar Essa base Botão F4 Vamos lá na vista front Vou reforçar Essa base aqui Pra gente poder reforçar Vocês se recordam Que é somente Adicionando segmentos Vou fazer aqui Uma escala agora Então vamos reduzir A altura E escalar Aqui através da altura Reduzir Mais uma vez Pressionando o botão shift Movemos pra baixo E reduzimos A escala Vou reduzir levemente A escala aqui Pressionando o botão shift Vejam que já temos A base da garrafa E aqui na base É só continuar Então aqui na base Eu vou fazer aqui Algo um pouco mais aleatório Já que nós estamos No fim do modelo Essa borda Clicamos um collapse Pra poder juntar Todas as bordas E reforçamos Essas quinas aqui Então pra poder reforçar As quinas Como vocês sabem Ring Dois connects Deixamos as conexões Aqui bem próximas As bordas Aqui também Ring Connect Posso deixar Nesse valor aqui Aproximado Vamos ver agora Com o Turbo Smooth Vou aplicar o Isoline Display Pra poder suavizar Um pouco mais o modelo E vejam que o corpo Da garrafa Já está pronto Uma ou outra Deformação Como está acontecendo aqui Vocês podem corrigir Manualmente Então por exemplo Eu vou voltar aqui Na seleção Vou selecionar Essa parte aqui Da garrafa Vou selecionar O outro lado Oposto a ele Inclusive eu vou Aqui pela vista Front Pra ficar mais fácil Selecionar aqui Tirar a seleção E os dois lados Já estão selecionados Agora com a ferramenta De escala Eu vou reduzir a escala Porém vou ativar O Soft Selection Uma seleção suave Então nós temos aqui Uma seleção em torno Do nosso modelo Vou ativar Vou ativar o meu Turbo Smooth Pra ver o resultado final E vou reduzir levemente Aqui a seleção Então observe que Aos poucos Nós podemos ir Trabalhando aqui A seleção Eu vou fazer aqui Até uma Uma seleção aproximada Pra ver onde eu posso Melhorar aqui Nesse modelo Então aqui eu percebo Que esse pontinho De Vertex Aqui é onde eu posso Melhorar Vou selecionar ele E através do Soft Selection Vou aumentar aqui A distância Então isso eu vou Deixar a superfície Da garrafa Um pouquinho mais suave Como vocês podem ver aí Mesmo procedimento Vou lá na vista Front Seleciono aqui Essa lateral Vamos lá na escala E aumentamos Ou reduzimos a escala Só pra deixar Essa transição Mais suave Agora pra finalizar É só fazer o topo Da garrafa aqui Então pra fazer o topo Vou sair do Soft Selection Vamos sair aqui também Do Show and Results Selecionamos o topo Vamos lá na vista Front E agora sim Nós precisamos recorrer Às referências Já que eu não sei Como que seria A base interna Dessa garrafa Eu mais ou menos Imagino que Através dessa tampa Aqui nós temos Um leve encaixe E depois nós temos A parte aqui Que seria a tampa Da garrafa Então pra isso Vou lá no meu 3ds Max E vou tentar visualizar Isso aqui também Então primeiro Vou escalar aqui Pra cima Pra dentro Um pouco mais pra dentro Aqui Em relação ao modelo Vou fazer aqui A base de encaixe Dessa tampa Seria mais ou menos Aqui também Uma vez feito isso Já posso Já posso Trabalhar a escala Mais uma vez Pra poder fazer Aqui a parte De encaixe Aqui Seria A parte onde Se encaixa a tampa E depois é só Finalizar aqui O restante do modelo Pra poder finalizar Esse modelo Vou fazer Essa parte aqui Só pra vocês Entenderem Mas como é uma parte Que fica Entre aspas Oculta Não há necessidade De fazer Toda essa modelagem Aqui por exemplo É só pra Deixar mais claro Pra vocês Vou fazer um detalhe Aqui também Vou subir um pouquinho Descer um pouquinho A seleção Eu fizemos um detalhe Muito parecido Lá com A nossa imagem De referência Seria a tampa Da garrafa Nessa tampa Também Se vocês quiserem Ajustar Dá pra colocar Aqui numa altura Diferente Dá pra colocar Detalhes Aqui na lateral Então por exemplo Nessa lateral Aqui eu acho Interessante Fazer alguns detalhes Aqui eu vou tirar Três seleções E vou soltar Uma Então tirei Três seleções Salto uma Três seleções Salto uma Já que nós estamos Trabalhando com objetos Múltiplos De quatro lados Ou que podem Receber simetria Eu vou perceber Aqui que ao final Vai dar certinho Aqui Temos que pular Três polígonos E vejam que Deu certinho Aqui a seleção Agora eu aplico Um bevel A esse bevel Aqui Reduzimos o valor Vou deixar o bevel Aqui do lado Vamos reduzir O valor do bevel Perfeito E agora Reforçamos Essas bordas Então aplicamos Aqui o ring Connect Com dois segmentos Ok Reforçamos Aqui em cima Também Damos um ring E um connect Perfeito Aqui na base Aqui da tampa Também vou reforçar Através do ring E vejam que a garrafa Ela ficou Bem interessante A modelagem Da garrafa Em si Ficou bem legal Falta fazer Agora só Essa tampa Daniel Eu preciso Fazer um novo Cilindro Para poder fazer Essa tampa Não Você pode Extrair do seu Próprio modelo Fica até mais fácil Assim De você Criar Aqui um Alinhamento Então para a gente Poder ver isso Como que vai funcionar Eu vou selecionar Aqui uma parte Então vou dar Ring Select Vamos dar aqui Um Detach Como clone Então vou dar um Detach Marcar a opção clone Nesse Detach Eu vou pegar A nova peça Que foi criada Aqui Vou deixar Até na coloração Um pouquinho diferente Vou centralizar O eixo pivô Através do Menu Hierarquia Efecto pivô Only Center to Object E agora Eu só ajusto Aqui para a gente Poder Fazer o acompanhamento Então Primeiro seleciono A borda Aumento a distância Um pouquinho E jogo lá para cima Vamos lá na vista front Para poder acompanhar Aqui mais ou menos O alinhamento Então vou deixar O alinhamento Nessa parte aqui Mais ou menos Aqui está bom Vou fazer aqui Mais uma Destrução de malha E aqui como vocês Podem ver Nós temos a tampa Uma vez Feita essa tampa Vamos dar um collapse Aqui no topo Selecionamos essa edge E damos um chamfer E a esse chamfer Eu tenho que controlar Para que ele fique Igual Ao da minha imagem Então o alt x Ele vai mostrar aqui Que o meu chamfer Já está próximo O bastante Aqui do meu modelo Uma vez feito isso A tampa já está pronta Posso visualizar O meu modelo Mais uma vez E temos uma modelagem Perfeita Da nossa garrafa térmica Bem pessoal Eu quero agradecer Para você que nos acompanha Esse tempo todo E para você também Que é novato Que está chegando agora Seja muito bem vindo Espero que você tenha Aprendido bastante Aqui com a gente Algumas das nossas Videoaulas Podem parecer Para você que está começando Pode parecer que é difícil Mas o nosso conselho É que você sempre volte Lá na base Sempre volte lá nas videoaulas Mais iniciantes possível Para você ter essa segurança Quando você observar um modelo Você conseguir enxergar Naquele modelo Como resolver Aquele problema Como criar aquela modelagem E no mais Eu deixo um grande abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau